É rapaziada, hoje eu vou falar pra vocês o porquê o seu polo não tá abaixando os vidros na chave Hoje eu vou esclarecer tudo pra vocês, eu postei um vídeo há um tempo já atrás Que mostrava como abaixar os vidros do polo pela chave, mano Essa função que muitos não sabem que existe Mas eu vou falar o porquê o seu polo não tá descendo o vidro Você que tá tentando as mesmas funções que o meu e o seu não tá descendo Hoje eu vou explicar tudo pra vocês, o que que acontece, o que que vocês tem que fazer Então fica no vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo, mano Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada Estamos começando mais um vídeo pesado e dessa vez com mais uma informação muito top pra vocês Ultimamente a gente tá postando muito vídeo top pra vocês, muito informativo, com muitas ideias Muita informação pra vocês aí que tem o primeiro carro, que comprou um polo Hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês explicando aí o porquê o seu polo não tá abaixando os vidros pela chave Vocês sabem que o polo tem essa função de baixar os vidros pela chave, né? Já mostrei muito em vídeo pra vocês, vou tá mostrando pra vocês que isso daqui funciona realmente Vamos tá mostrando E rapaziada, antes de começar o vídeo, já peço pra vocês deixando o like Vamos se inscrever no canal, ativa o sininho, tamo rumo a 18 mil inscritos A gente vai chegar logo, logo, se Deus quiser, mano Então, fortalece o máximo que vocês puderem, mano Pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, esse daqui é meu polo Polo 2008, sedanzão brabo O carro, a última modificação que a gente fez foi o adesivo ali, que saiu tudo no canal Todos os projetos que tem nesse carro, saiu tudo no canal Então, vale muito a pena vocês deixarem o like, vocês conferirem, vocês assistirem Tem mais, tem quase 900 vídeos no canal Todo dia a gente solta vídeo novo Então, vale muito a pena, mano, você está fortalecendo E hoje aqui eu vou mostrar pra vocês, mano Essa função aí que tem na chave aí de vocês baixar o vidro pela chave E erguer o vidro pela chave também E deixar da altura que vocês quiserem, sabe? Tudo pela chave Essa aqui é a chave canivete do Polo Ela tá meio zoadinha, porque já perdeu o símbolo daqui Mas eu vou comprar uma capa nova pra ela Mas, tá funcionando super bem E vou tá mostrando pra vocês aí como que funciona Vamos lá, vamos erguer os vidros aí Porque vocês sabem que o alarme, ele sobe o vidro, né? Do carro, então vamos subir aqui Vou baixar nele na chave pra vocês verem aí Tá conferindo como que é Vou apertar aqui, ó, apertei Ele vai subir o vidro Subiu os vidros E agora eu vou abaixar pela chave Como que funciona a opção de abaixar Você vai clicar nesse botãozinho que abre, né? O intuito do vídeo não é disso De como abaixar o vidro na chave É o porquê os vidros do seu carro não tá abaixando Então muitos que já chegam já falam Ah, seus vidros tá repetitivo Não é Aqui é um outro assunto, rapaziada Vou abaixar pela chave os vidros Ó, pra vocês verem E vou deixar da altura que eu quero, mano Ó, vou baixar Aperto o seguro Ah, eu quero deixar dessa altura Eu paro Eu paro de pressionar E ele fica da altura que eu tirei o dedo da chave aqui, ó Vocês viram que louco? E aí ele acaba de abaixar, né? Então eu vou tá falando pra vocês O porquê o seu polo não tá abaixando os vidros na chave Então vamos lá Qual que é o segredo disso daqui? Rapaziada, pra muitos que tão tentando aí E não tá conseguindo abaixar os vidros pela chave Vou até explicando o porquê vocês não tão conseguindo O que que acontece? O polo, quando ele vem com o alarme original de fábrica E você consegue ter essa opção pela chave Mas aí você fala Pô, mas o meu eu já troquei, cara O meu não vem com o alarme Eu fui e coloquei E os vidros não tá abaixando pela chave Assim como você tá fazendo O que que eu devo fazer? Só funciona com o alarme original? Rapaziada, eu falo pra vocês Que a função que já vem Original de fábrica Você não precisa fazer nenhuma alteração Nada Só você chegar e clicar no botãozinho aqui De abrir o carro E pressionar, segurar Que ele vai abaixar automaticamente Agora, se o seu polo Ele não veio com o alarme original de fábrica Você alterou Você foi lá E colocou um alarme novo Ou seu alarme novo original de fábrica Você nunca soube dessa opção E ele parou de funcionar E você teve que trocar Será que dá pra voltar nessa opção De baixar os vidros na chave? Eu falo pra vocês, rapaziada Sim, dá pra voltar nessa função Só que aí você vai ter que ir Num cara que mexe com elétrica Num cara onde ele coloca o alarme E você vai ter que perguntar A função do alarme Do cara que ele tá colocando A função Se ele vai conseguir fazer Codificar pela chave Pra baixar os quatro vidros pela chave E aí pode acontecer De o cara conseguir fazer Essa alteração E codificar aí Pra baixar os vidros na chave Ou pode ser que não dê Pra fazer essa alteração Eu vi muitos que já colocou O alarme aí Um alarme paralelo E conseguiu essa função Só que no Polo Eu nunca vi esse tipo de função Rapaziada Eu nunca vi Eu vi em outros carros Só que agora o Polo Eu acho que também dá pra fazer isso daí Se você for num cara bom de alarme Uma assistência boa de alarme Os caras conseguem fazer Voltar aí A baixar os vidros pela chave Então pra muitos de vocês Que não estavam conseguindo Abaixar os vidros do seu Polo Pela chave É por conta disso É porque o alarme Que tá no seu carro Não é original de fábrica Porque os carros Que já vem original de fábrica As funções dele Já vem pela chave Então pode acontecer Por causa disso Mas assim como eu falei Tem a opção né De você colocar um alarme bom Um alarme top aí no seu carro Que faça descer os vidros Eu não vou falando pra vocês Que qualquer alarme Que você colocar aí também Vai acontecer de descer os vidros Você vai ter que colocar Tipo um alarme Bem top aí Um alarme bom Né Se você quer essa função aí No seu carro aí De descer os vidros pela chave Você vai ter que dar uma investida Né mano Porque tudo que você paga mais caro Ele tem mais função Agora o que você procura barato Aí acaba sendo caro Porque você não vai ter a opção De baixar na chave Mas qual a utilidade Mano Que vocês falam Mas qual a utilidade De baixar o vidro na chave O que que tem de graça nisso Ah pra mim Eu gosto muito Porque talvez você tá fora do carro Né Você tá fora do carro ali E tá com uma música dentro do carro E você chegou com os vidros totalmente fechados Fechou as portas Sentou em algum lugar O caso pra você não levantar Né Você vai e abaixa os vidros Aí o som exala Tem outras funções também O porquê o polo também abaixa os vidros na chave Eu vou tá vendo sobre isso aí Eu acho que deve ter algum segredo Em conta disso De abaixar os vidros pela chave Deve ter algum segredo E eu vou descobrir E vou trazer pra vocês Então rapaziada Pra muitos que tinham dúvidas Sobre por que seu polo Não tá abaixando os vidros pela chave É por conta disso Porque seu alarme Não é original de fábrica Entendeu? Então é isso aí O vídeo com vocês Pra muitos que estavam com dúvida Fiz o vídeo esclarecendo Algumas coisas Alguma dúvida de vocês E rapaziada Tá vindo muito vídeo novo na área Tá vindo mais um upgrade brabo no polo Que a gente vai colocar ainda essa semana Então vale muito a pena vocês conferirem Vale muito a pena vocês deixarem o like Se inscrever no canal Tamo quase batendo 18 mil inscritos no canal E vamos chegar logo logo Se Deus quiser Então é isso aí rapaziada Fica o vídeo com vocês Espero que vocês tenham entendido Sobre cada detalhe aí Sobre o alarme Sobre a chave né Canivete Pra muitos que não estavam conseguindo Então tá aí a explicação Espero que tenha ajudado vocês Esclarecido a dúvida Pra muitos que não sabem Então é isso aí Fiquem com Deus Tamo junto Rumo a 18 mil inscritos A gente vai bater logo logo Se Deus quiser Tamo junto É nóis e fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho